Chuva e ventos fortes deixaram a cidade em estado de emergência na noite desta segunda-feira, 17 de dezembro. A região que mais sofreu foi de Rubião Júnior e a população de lá precisa da sua ajuda. Casas foram destelhadas, árvores caíram, muros foram derrubados e famílias estão desalojadas. Uma força-tarefa do poder público já está tomando providências, mas a solidariedade dos botucatuenses também pode fazer a diferença neste momento. Você pode colaborar com alimentos, roupas, colchões, material de construção e outros gêneros de necessidade básica. A Câmara Municipal é um dos pontos de coleta de doação. Ela fica aqui no centro da cidade, bem perto da Praça do Bosque. Qualquer dúvida, você também pode procurar a assistência social no município. Só não deixe de ajudar. Eu sou a Carolina Vieira, para o Câmara Informa. A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal Legenda Adriana Zanotto